J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, vamos dar continuidade aqui à apresentação do que há de novo no CorelDRAW 2018. Então vamos criar um novo documento. Vou clicar aqui em OK. A ferramenta que nós vamos apresentar hoje é a ferramenta Adicionar Perspectiva. Embora ela seja apresentada como Adicionar Perspectiva à Bitmap, mas ela não adiciona perspectiva somente à Bitmap. Ela adiciona perspectiva à Bitmap e também à imagens vetoriais. Então vamos aqui importar uma imagem e vamos ver como funciona essa ferramenta. Então vamos aqui no ícone importar. Eu já tenho aqui as imagens preparadas para esta videoaula, né? E eu vou pegar aqui primeiramente esse caminhão, vou colocar ele aqui. Vou redimensionar ele para a folha. E aqui nós vamos aparar. Vou pegar a ferramenta de corte aqui. Eu vou cortar aqui para utilizar somente a parte onde está o primeiro caminhão. Pressionando a tecla Enter, a gente confirma o corte. Agora vamos utilizar essa parte aqui do baú do caminhão para nós estarmos aplicando a nossa arte aqui, utilizando a ferramenta. Então para isso vamos ampliar o caminhão para preencher toda a folha, assim, puxando aqui. Clicando com o botão direito, a gente bloqueia a imagem do caminhão. Vamos importar. Eu vou importar agora essa imagem aqui, ó. Eu já deixei separada para essa aula. Vou colocar a imagem aqui. Pronto. Vou redimensionar a imagem para a proporção do caminhão ali. Só que eu sei que essa imagem, ela não vai dar a proporção do caminhão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar essa imagem para que ela atinja a proporção do caminhão. Então eu vou pegar a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo aqui, ó, na largura da imagem. Ó, completando, né, todo o caminhão aqui, ó. Pronto. Agora eu pego a ferramenta conta gotas, vou copiar essa mesma cor que está aqui e dou um clique aqui na imagem. Removo o contorno. E vou apertar Ctrl Page Down para mandar a imagem para frente. Se você não tem um atalho contra o Page Down, eu vim aqui em Organizar, ó, Ordenar, e aí esse atalho aqui, ó, para trás, tá? Para trás da camada. Aí você aperta ele algumas vezes até que ela vá para a posição em que você deseja que a imagem fique. Ok. Vou pegar a ferramenta de transparência e vou adicionar uma transparência na borda da imagem Bitmap, que é a imagem que tem o copo, né? É para a gente poder fundir as duas imagens e deixá-las aqui como se fosse uma imagem só. Pronto. Agora a gente vai pegar a ferramenta texto e vamos digitar o texto. Vou evitar o nome de um refrigerante fictício aqui. Vou colocar RG Cola, né? BRG Cola. BRG. Vou ampliar e vou escolher uma fonte para o texto. Primeiro eu tenho que ativar aqui, ó, porque senão a fonte não pega, tá? Isso. Agora pega aqui. Eu vou colocar aqui uma fonte que eu tenho aqui, que é interessante para esse texto aí. Pronto. Eu vou colocar essa fonte aqui e vou dar dois cliques sobre a cor preta aqui para colocar uma cor mais escura, né? A gente coloca aqui, ó. O certo aqui é colocar... Vou colocar senha em tudo aqui. Pronto. Ok. Aqui eu vou centralizar ela aqui, ó, nesse ponto aqui. Para fazer esse alinhamento, eu estou utilizando aqui, eu vim aqui em Exibir, marquei Alinhar Guias de Alinhamento, Alinhar Guias Dinâmica. Venho aqui em Alinhar, na opção Alinhar. Vou aqui Alinhar Objeto, Alinhar Página, Alinhar a Diretriz. Deixo marcado esse botãozinho aqui, ó. Botãozinho tem que estar sempre marcado, tá? Ok? E vou aumentar um pouquinho o contorno desse texto para engrossar um pouquinho. Vou clicar sobre a mesma cor que eu criei aqui com o botão direito do mouse. Perceba que ele engrossou um pouquinho lá e valorizou mais a letra, tá? Pronto. Agora nós vamos selecionar todo mundo, assim, com a ferramenta Seleção. A gente seleciona toda essa arte que nós acabamos de criar, exceto o caminhão. Clica com o botão direito, vai em Agrupar, tá? E agora a gente seleciona ele e vai aqui em Efeitos e vai em Adicionar Perspectiva. Então a ferramenta Perspectiva vai se encontrar no menu Efeitos. Aqui eu vou pegar aqui, vou puxar a imagem e vamos posicionar na área do nosso mocap aqui que já está reservada. Essa área cinza aqui, ó, é a área reservada para adicionar a imagem no mocap. Então eu vou pegar aqui, tá? E vamos posicionar ela aqui, ó. Pronto. Então veja que com muita facilidade nós então adicionamos, colocamos perspectiva na imagem e adicionamos ela no caminhão para ver como vai ficar a arte final. Beleza? Agora vamos criar um novo arquivo aqui para a gente fazer uma nova apresentação. Então eu vou pegar aqui, vamos importar, vamos criar um novo documento, clicando nesse ícone aqui, criando o novo documento. Modo paisagem. Vamos importar outra imagem agora para nós fazermos a nossa apresentação. A imagem que nós vamos apresentar agora, vamos fazer uma arte aqui para a nossa escola de cursos. Então vamos colocar aqui JM Design Gráfico. Colocar aqui, ok? Confirmo. Esse aqui é um mocap, ele é editável, pois ele está em PSD, ele foi feito no Photoshop, tá? E ele é todo desagrupado. Então você pode estar desagrupando ele aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse aqui. Você percebe que... E vou desagrupar tudo, tá? Se eu puxar essa parte para cá, você percebe que ela sai de lá. Está vendo que ela sai? Eu vou dar um CTRL Z, deixo ela voltar no local para eu manter a mesma posição da arte, não tirar nada do lugar. Vou pegar a ferramenta retângulo aqui. E vamos posicionar esse retângulo na direção desse mocap aqui. Ok? Mais ou menos aqui. Agora vamos adicionar perspectiva. Pronto. Agora é só pegar a ferramenta e a gente amplia o zoom. E vamos colocar em cima do objeto cinza. Que nós vamos substituir esse objeto. Porque esse objeto cinza ali, ele não é um vetor. Ele é uma imagem bitmap, pois ele veio lá do Photoshop. E eu quero que seja um vetor aqui, para a gente poder fazer um clip aqui, um clip mask aqui. Que será, no caso, o power clip. Pronto. Então, já criei. Então, agora, se eu pintar ele aqui, você vai ter que ele está pintado de branco. Mas, se você vai observar, aqui nós temos as galhas da árvore. Esse nosso objeto que eu acabei de criar, ele está por cima da galha da árvore. O ideal é que a galha da árvore fique por cima dele. Então, gente, para isso, nós vamos pegar e vamos apertar contra o pejidal. Até que as folhinhas fiquem por cima, cobrindo ele, para ficar bem natural. Bacana? Então, tá. O nosso mocap está realizado. Você pode fazer isso em qualquer imagem, em qualquer prédio que você quiser. Eu vou fazer umas três a quatro artes aqui, para você ficar bem familiarizado com o que você pode fazer. Pronto. Então, agora, vamos importar a imagem que nós vamos colocar aqui. Eu vou pegar aqui essa imagem dessa modelo aqui, tá? E vou redimensionar ela para a proporção desse nosso mocap aqui, tá? Então, eu vou colocar ela mais ou menos na largura. Bom, eu estou vendo que essa imagem, ela não dá a proporção da nossa arte. Como a nossa modelo, ela vai ficar naquele canto de lá, então, eu vou pegar aqui, vou jogar a proporção da largura dela para esse canto ali, ó. Então, eu vou deixar a largura aproximada lá. Porque assim, eu não distorço muito a foto da modelo. Pronto. Vamos pegar aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui, né? Que é a largura de lá. E agora, nós vamos completar esse nosso retângulo aqui. Vamos completar ele. Eu pego a ferramenta retângulo e vou colocar nesse canto aqui, acompanhando a mesma largura. Veja que como eu tenho as linhas dinâmicas, né? As linhas de alinhamento aparecem automaticamente, me dando o alinhamento correto do meu retângulo em relação à fotografia. Pronto. Eu coloquei aqui. Agora, eu pego a ferramenta conta gotas, vou copiar essa cor que está aqui e joga aqui, tá? Você está vendo que nós estamos utilizando cores RGB, mas isso aqui é um mocap, então, pode ser RGB. Então, eu vou colocar P de Down. Eu apertei Contro, P de Down, mandei para trás, ok? E agora, a gente remove esse contorno do retângulo aqui. Pronto. Então, nós temos a nossa fotografia a ser adicionada ali. Antes de adicionar a fotografia ali, você tem que adicionar logo e texto aqui para que a perspectiva vá correta, vá em padrão, padronizadas lá. Então, para isso, nós vamos aqui inserir. E vamos inserir a logo da empresa aqui, que é a da escola JM Design, tá? Pronto. Vou clicar aqui em OK. O Coro já anunciou para nós ali que a fonte aqui é a Miriam Pro. Então, eu vou colocar essa fonte, eu vou colocar o logo aqui, tá? E eu vou digitar aqui o nome, JM Design. Como eu já tenho o JM, basta digitar o design. Ok. Acabou de colocar todo o texto, todos os objetos da arte. Agora, você vai, primeiramente, tem que bloquear essa imagem aqui de cima, botão direito, bloquear. Agora, a gente seleciona a arte aqui, ó. Botão direito, agrupar. E agora, é só ir lá em adicionar a perspectiva. Vamos lá, efeitos, adicionar a perspectiva. Bom, aqui o efeito não quis pegar, mas é por ser por quê? Porque esse logo aqui, ó, tem muitos objetos aqui, e quando tem muitos objetos, normalmente, os efeitos não pegam. Então, é só clicar com o botão direito, desagrupar. E eu vou tirar o logo fora. Depois, a gente coloca ele. Agora, eu vou agrupar só a arte aqui. Vou agrupar. Vamos aí, efeitos, adicionar a perspectiva. Viu que agora pegou? Então, o problema é só o logo, né? Então, agora a gente pega aqui, vamos movimentar ela para cá, posicionar ela no local certo. Como eu já adicionei a perspectiva, então, agora é só pegar a ferramenta aqui, forma, tá? E puxar lá, que ela já está com a perspectiva. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, em cima do nosso objeto branco. Aqui, eu posso deixar ele até passar um pouquinho, porque nós criamos um recipiente de PowerClip, né? E pronto. É isso aí, então. Lá está. É nosso painel instalado lá no Play. Agora, temos que pegar esse logo aqui e colocar ele aqui na posição onde nós o queremos, né? Bom, ainda tem mais cinco minutinhos, dá para fazer mais uma arte. Então, vamos criar um novo documento. Aqui. Vamos importar. E vamos fazer só mais uma demonstração para nós fecharmos, então, essa aqui. Vou pegar esse outdoor aqui, ó. Ok. Esse outdoor aqui também já está pronto, ó. Vou deságuar para tudo. Já é, ó, está vendo aqui? Já está prontinho, certinho lá. Então, aqui eu vou pegar esse objeto. Vamos importar a imagem para colocar. Vou fazer só mais uma demonstração aqui para a gente poder finalizar a nossa arte. Pronto. Peguei aqui para adiantar o vídeo. Já fiz aqui a arte. Agora é só colocar na perspectiva, né? Então, vamos aqui colocar. Vamos colocar mais ou menos para a largura. Vamos ver feito. Adicionar a perspectiva. Vou colocar aqui na parte superior aqui primeiro. Amplir o zoom aqui e coloco aqui. Colocar na parte de baixo. Pronto. Mais um exemplo aí para você da ferramenta, né? Vamos ampliar o zoom para a gente ver. Um painel outdoor. Muito bacana, né? Também. Só que aqui, ó. Ele está... Nossa arte está passando por cima da tela. Tem que colocar ela para trás. Então, a gente seleciona. Tem que desagrupar o objeto de trás aqui. Se ele estiver desagrupado, tem que desagrupar tudinho. Porque isso aqui é um mock-up. Então, ele tem diversas partes. Então, é só desagrupar todo ele, tá? Então, direito, desagrupar tudo, caso esteja agrupado, ó. Está vendo? E aqui é só dar um control page down na nossa arte aqui que nós acabamos de fazer. Que é essa aqui, ó. Control page down, ó. Pronto. Ela já foi lá para trás, tá? Se você quiser fazer um acabamento mais perfeito, é só você arrastar aqui, ó. Nossa arte aqui e colocar ela no power clip lá, que ela está dentro daquele objeto, tá? Mas aí está bom. Não vou mexer com isso, não. Bacana? Então, está feito aí o nosso projeto aí, nossa imagem aqui em perspectiva. Bacana, pessoal? E para finalizar a nossa aula, eu peguei mais esse mock-up. Isso aqui também é um mock-up editável. Se eu clicar com o botão direito, ele vai desagrupar tudo. Está vendo? Eu tenho todas as partes aí do mock-up separado aí também. Então, vamos fazer isso aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo aqui, tá? Eu vou aqui para só uma demonstração de mais opções que você pode ter aí. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar esse carro aqui dentro desse celular. Vou pegar o carro aqui, vou redimensionar o tamanho dele aqui, ok? Vamos adicionar perspectiva e vamos colocar ele aqui dentro também do celular aqui. Então, vamos lá na ferramenta, efeito, adicionar perspectiva. Está aqui, ó, na imagem. Pronto, já adicionou. Agora, a gente aqui, eu vou puxar esse cantinho para cá, do tablet aqui, um pouco, né? Vou pegar aqui também. E por último, esse cantinho aqui, ó. Pronto, então, aqui é só ajustar, ó, tá? A gente ajusta aqui. Lembrando que para fazer um recorte perfeito, você usa o Power Clip aí, né? Com a ferramenta retângulo, eu já mostrei para vocês nas aulas iniciais. Ok, está na perspectiva, agora você faz o seguinte, ó. Aperta o quanto eu peço de end para ele ir para trás da página. Ele está selecionado, você vai agora em efeitos, Power Clip, colocar dentro do recipiente e clica no seu retângulo branco. Pronto, aí ele fica bacana, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com os demais objetos aqui, é o mesmo processo. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, dessa moça aqui, e eu vou colocar ela aqui, ó, nesse, no monitor do computador. Bom, para adiantar, eu já coloquei aqui as artes aqui dentro, ó, do dispositivo para você ver, ó, tá? Como você pode estar apresentando seus projetos, olha lá, né? E por último, eu vou colocar aqui esses cartazes aqui também, né? Porque já é uma escola aqui, na verdade, é uma escola de design, nós estamos apresentando o que você vai aprender aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar esse aqui também, adicionar a perspectiva ao cartaz aqui, ó, né? Eu jogo ele aqui dentro, ó. Está lembrando que para você jogar a arte dentro do dispositivo, a arte tem que estar no tamanho proporcional à largura e à altura dele, né? Para não ficar distorcida demais a arte, tá ok? Então, pronto, aí está aqui uma breve apresentação, né? Olha, só deixa eu fechar aqui. Então, aqui você tem aqui, ó, o encarte aqui da JM Design Gráfico, né? A sua escola de cursos. E aqui tem mostrando aqui alguns exemplares do que o aluno vai aprender a fazer lá, e utilizando todos os dispositivos aqui, ó, né? Computador, notebook, tablet e celular, né? É isso aí. Aqui nós temos um outdoor. Aqui nós temos uma escola de curso com um outdoor na fachada de um plédio, né? E aqui nós temos um caminhão envelopado, né? Caminhão envelopado com a marca aqui de refrigerante, ok? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, dê o like no vídeo aí, tá? E dê a sugestão aí para o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative a opção e o sininho de receber notificações, e marque o vídeo como gostei. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau! Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção Todas. Clique em Salvar. Pronto! Agora você tem acesso a todas as videoaulas.